Eu vou contar como vive aquele povo serrano Dos barcos de São Francisco, onde sopra o mino ano Seu chapéu de barbicacho, pra não sair do movimento Aonde o fio de bigode, jogar o chão do comércio Aonde o fio de bigode, jogar o chão do comércio Afazenda do contrato, não esqueço a vida inteira Aonde vem num boi gordo, é na fazenda cidreira Lá toquei a formatura do doutor Carlos Moreira Lá toquei a formatura do doutor Carlos Moreira Lá tem cobras do teclado, a dupla muito afamada Lá já do grande criúva, São Jorge lá da mulada Onde nasceram os Vertuzzi, orgulho da gauchada Onde nasceram os Vertuzzi, orgulho da gauchada Caxias do sul querida, não te esqueço de onde eu ando És a rainha da serra, aonde as prendas se expandem Lá tem o patrão Cardoso, do trompeiro do Rio Grande Lá tem o patrão Cardoso, do trompeiro do Rio Grande Música Música Música